6 das 70 equipes participantes do desafio Unicamp 2015 estão na final. A competição, que envolve alunos de graduação e pós, estimula a criação de modelos de negócios a partir de tecnologias geradas na universidade. Enquanto aguardam a última etapa, os competidores se preparam para o PIT, uma apresentação dos modelos de forma objetiva em poucos minutos. A Inova Unicamp sediou o treinamento das equipes, algumas formadas por alunos de outras instituições. O trabalho que a gente faz de mentoria com os grupos de PIT é para ajudá-los, para ajudar que eles possam contar essa história, explicar para as pessoas o que eles fazem, o que eles têm de único, de uma forma que todo mundo possa entender, e aí eles possam sentir isso como um entrave, um potencial crescimento deles. O grande desafio é você pegar uma imagem confusa, transformar em uma imagem linear, e apontar para a audiência, para as pessoas que estão te avaliando, para a plateia, os pontos importantes. A gente trabalha desde o conteúdo, a postura de como eles têm que se portar ante a plateia, a linha de raciocínio, como tem que seguir, então esses são todos os aspectos que a gente acaba olhando com os grupos. A RTV Unicamp aproveitou a ocasião para saber um pouco mais do modelo desenvolvido por cada grupo, em várias áreas do conhecimento. Max Energy vai apresentar um sistema solar híbrido, a partir de um painel fotovoltaico. Esse equipamento pode ser usado em todos os consumidores que precisam de energia elétrica e de água aquecida, então para hotéis, motéis, clubes, hospitais. Nesse trabalho a gente tem que desenvolver um modelo de negócios, em cima dessa tecnologia que já é da Unicamp. Foi bem interessante porque nós somos acadêmicos, nós somos alunos de pós-graduação, e agora nós tivemos a oportunidade de ter essa experiência na parte de mercado, que é algo que complementa a nossa formação. Agora vai! Propõe um equipamento para medir gastos de água e energia elétrica de chuveiros convencionais. A gente fez uma pesquisa com 640 pessoas e a gente viu que quase nenhuma delas medem o seu consumo de água, apenas acompanham pela conta de energia. Então, a partir disso, a gente consegue misturar exatamente como é que está o seu consumo e você pode economizar energia. A área de engenharia de alimentos também está representada entre os finalistas. A tecnologia trata de utilizar um subproduto da produção do caju, que não tem utilidade comercial hoje, para a produção de emulsificante, que é essencial para diversos setores da indústria química, como o de bebidas e cosméticos, por exemplo. O emulsificante é utilizado em diversos componentes químicos, por exemplo, um refrigerante, para juntar todos os compostos em um único produto homogêneo e estável. A gente utilizou os cristais de gorduras microencapsulados, que foi, na verdade, desenvolvido no meu trabalho de doutorado e patenteado no ano passado. A aplicação é dentro do mercado de gorduras, que com o problema da gordura trans, que dificulta bastante a utilização de algumas gorduras já de mercado, e a busca de outras alternativas sem a trans também tem várias dificuldades, principalmente na consistência, então esses cristais são para conseguir a consistência de gorduras sem trans. Já a equipe Hidrotec focou na transformação do hidrogênio para a aplicação no mercado. No mercado, o hidrogênio pode ser usado em indústrias químicas, petroquímicas, alimentícia, e tem uma gama enorme de indústrias, só que elas são as que mais consomem. O hidrogênio pode ser usado, por exemplo, nas gorduras hidrogenadas, que tem um óleo que incorpora hidrogênio e vira gordura vegetal. E a Agrotec apostou no software desenvolvido na Faculdade de Engenharia Agrícola para classificar tomates. A classificação eletrônica, ela faz, primeiro ela detecta os frutos defeituosos, e depois ela realiza, nos que estão perfeitos, a classificação eletrônica por formato, classe e cor. A aplicação da tecnologia, ela é principalmente usada por beneficiadores e distribuidores de tomate, porque ele permite que ele tenha toda uma logística da distribuição em território nacional. A partir, principalmente, da cor, aqueles frutos que estão maduros, ficam na região próxima aqui do sudeste, que é onde a produção é concentrada, e aqueles verdes e maturos vão para distâncias maiores, norte, nordeste. Então, o nosso principal segmento de clientes são os beneficiadores e distribuidores de tomate. Uma mistura de expectativa, trabalho e concentração é o que todas as equipes têm em comum. Mas, no dia 3 de julho, a Unicamp conhece e premia os vencedores do desafio deste ano. Saiba mais. Inova.unicamp.br Barra desafio Música 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 Música